A CIDADE NO BRASIL Cinco de dezembro devemos comemorar Pois nasceu Jesus menino para todos nos salvar Ai, ai Numa grota de Belém, de José e de Mari Nasceu o menino Deus pra cumprir a profecia Ai, ai E seguindo a estrela guia das mais distantes paragens Viajar os três reimagos pra lhe prestar homenagem Ai, ai E foi no mês de janeiro que chegaram dia seis Botasar, meu pior, Gaspar, todos três os santos reis Ai, ai E é por isso que dos reis Hoje temos a folia Pra saudar o rei dos reis E ele voltará um dia Ai, ai E ele voltará um dia A CIDADE NO BRASIL Obrigado.